Com baixas a rota, menina, reputa e um jeito de lado Chapéu deformado, um grande surratado, ainda não lembra Guanhaca, roida, irmã, minha vida, jovem, jovem, jovem Porque eu vou deixar o cidadão e a vida também Pra ser na cidade nós íamos a andar e sem vida Porque eu vou deixar o cidadão e a vida também Pra ser na cidade nós íamos a andar e sem vida Pra ser na cidade nós íamos a andar e sem vida O chão da favela que a vida atreva ao carro de mal Estamos aqui em casa hoje Junto com o meu sogro, o senhor João Alves Castanho Filho A patroa, a dona Regina, que está na câmera filmando A cunhada, a Maria E o grande gaiteiro da soledade, foca ainda lá Enéia, que foi gravar comigo lá no estúdio do Gizinho dos Monarcas E agora estamos brincando aqui de tocar e cantar Amém? Vai botar no Facebook, hein, ó O João da favela que a vida atreva ao carro de mal É João lá de fora, recontando agora papel papelão E assim quem diria que a sorte é um dia lhe desse especial O João já nem sente que ontem disse é outro cavalo Porque, ó João, deixasse o calcão e a vida também não foi Pra ser na cidade mais um mundo tão grave Sem ele ainda nem ver O João, deixasse o calcão e a vida também não foi O João, deixasse o calcão e a vida também não foi O João, deixasse o calcão e a vida também não foi O João, deixasse o calcão e a vida também não foi O João, deixasse o calcão e a vida também não foi O João, deixasse o calcão e a vida também não foi O João, deixasse o calcão e a vida também não foi O João, deixasse o calcão e a vida também não foi O João, deixasse o calcão e a vida também não foi O João, deixasse o calcão e a vida também não foi